Oi gente, eu sou a Júlia, sou blogueira de viagem e hoje eu tô aqui pra te ensinar a comprar passagens aéreas. Esse vídeo aqui faz parte do Manual do Viajante, que é a minha série aqui no YouTube, onde eu falo tudo o que eu sei sobre planejamento de viagem. Esse vídeo aqui é principalmente pra quem não tem experiência nenhuma ou quase nenhuma com compra de passagem aérea online. Então eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Pra não ser enganado, conseguir as passagens com os melhores preços e aproveitar ao máximo a sua viagem. Eu vou te ensinar aqui a comprar passagens aéreas sozinho, sem precisar de uma agência de viagem, mas alguns dos sites que eu vou te indicar, eles são, tipo, teoricamente uma agência de viagens. Porque eles agregam várias companhias aéreas, entende? Primeira coisa que você precisa saber pra comprar uma passagem aérea é como pesquisar por isso. Porque jogar no Google Passagem Aérea Florianópolis Rio de Janeiro pode não ser a melhor ideia, tá? Eu gosto de pesquisar em dois sites diferentes, principalmente, assim. Mas eu vou te apresentar aqui quatro opções. Em primeiro lugar, o Skyscanner, que é o meu preferido, meu buscador de viagem preferido. Ele é um agregador de passagens aéreas, assim, um buscador de passagens aéreas. Tem hotel e transporte também, tipo, de aluguel de carro. Mas eu não uso isso, eu uso só o de passagens aéreas. Ele vai, basicamente, buscar pra um trecho específico todas as companhias aéreas que tem disponíveis. E todos os voos, enfim. E ele vai listar todos os lugares onde você pode comprar essas passagens aéreas. Geralmente tem ali o site da companhia aérea e algumas agências de viagem parceiras. Vamos passar aqui pra tela rapidinho pra eu te mostrar como é que funciona. Ele tem o site e o aplicativo também, tá? Eu vou te mostrar aqui no site, mas ele funciona igual no aplicativo. Essa daqui é a interface do Skyscanner. Daí aqui em cima, ó, temos passagens aéreas, hotéis, aluguel de carro. E a gente vai ficar aqui nas passagens aéreas. Aqui você vai escolher como pesquisar pra passagem que você quer. Então, aqui você precisa dizer pra onde você quer ir. Tipo, eu estou em Florianópolis agora, deixa eu colocar aqui. Eu posso colocar uma coisa qualquer, tipo São Paulo. E daí aqui eu escolho a data. Depois eu te explico já essas outras opções aqui, tá? Vamos primeiro fazer uma simulação de uma data aqui qualquer. Com ida e volta, ó. Você pode escolher a ida e volta ou só a ida. Ou essa outra opção de várias cidades é quando você quer comprar pra uma viagem maior. Tipo assim, ah, eu quero ir de Floripa pra São Paulo, depois pro Rio de Janeiro, depois pra Belo Horizonte e só depois voltar pra Floripa. Aí aqui, ó. Um adulto, ou se quiser colocar criança, criança é até 15 anos aqui. E adulto é mais 16. Tem a opção de classe econômica, classe econômica premium, executiva e primeira classe. São opções de dentro do avião. Ou seja, é referente ao seu assento dentro do avião. Alguns aviões têm separado, tipo, em todas essas quatro opções. Alguns só têm duas. Mas, de forma geral, tipo, a classe econômica é no final. E a classe executiva, ou primeira classe, ou premium, é na frente. E daí tem algumas regalias. As refeições são melhores, enfim. Os assentos são melhores, tem mais espaço. Mas eu vou simular aqui econômica. Eu nunca voei com outra. Vou pesquisar. Elas são bem mais caras, tá? Ó, e daí ele vai buscar pra essas datas todas as companhias aéreas que fazem esse trecho e quais são os preços que elas estão cobrando. Ele tem aqui a opção de alerta e tal, mas não vamos pensar nisso agora. Ó, tem que esperar ele carregar todo. Ó, tem um de 13 fornecedores. Ou seja, tem 13 companhias aéreas, 13 opções de buscas pra esse destino, né? 13 companhias aéreas, eu não sei se são, porque acho que nem tem 13, mas tudo bem. Quer dizer, ele vai te dar aqui o recomendado, o mais barato e o mais rápido. O que que é o recomendado? Geralmente ele é uma mistura do que que é mais barato com o que é mais rápido. E aqui você pode arrumar as coisas aqui. Tipo, ah, você tem um horário de partida que necessariamente você precisa ficar nele. Você tem um horário de volta. Quanto tempo pode durar a viagem. Quais são as companhias aéreas que você quer viajar. Se você se importa de pegar mais de uma companhia aérea. E quais são os aeroportos aqui, ó. Porque, por exemplo, São Paulo tem três aeroportos, né? Floripa não tem, só tem um. Então ele nem aparece a opção aqui. Mas o São Paulo tem três. Aí dá pra selecionar aqui se você tiver uma preferência. Ó, e daí ele vai aparecer aqui, ó. Tipo, esse daqui, 542, ida e volta. Porque como eu selecionei ida e volta, ele vai mostrar o preço da ida e da volta junto, tá? Se eu tivesse selecionado só ida, ia ser só ida. Mas esse preço aqui é ida e volta. Quando você seleciona mais de uma pessoa, o preço continua sendo por pessoa, tá? Quando tu coloca aqui. Então, vamos dizer que eu gostei desse. Porque ele dura só uma hora de viagem. É um voo direto. Esse outro aqui, ó, que é mais barato, ele dura 13 horas. Ele é 200 reais mais barato, mas ele tem 13 horas de duração. Porque tem uma conexão aqui, ó. Você vai... Pra chegar em São Paulo, é assim que você vai ler as passagens, tá? Ó, Florianópolis. Quando você clica aqui embaixo, ele tem, aparece Florianópolis. É, daí ele diz aqui a conexão. Conexão no Galeão. Ou seja, vai pro Rio de Janeiro pra depois voltar pra São Paulo. E daí você sai de Floripa às 8 da manhã e chega às 9 da noite em São Paulo. É, e aqui também, ó. A volta também. Você vai passar o dia inteiro viajando. É, caso você queira muito economizar esses 200 reais, dá pra pegar esse. É, mas não recomendo muito, né? Até porque ficar no aeroporto pode ser bem caro, assim. Se você quiser comer no aeroporto, é um foda. É, tá. Ó, beleza daí. Aqui vamos dizer que eu quero o recomendado. Eu vou escolher esse primeiro aqui. Então eu vou clicar em Veja Mais. Quando eu clico em Veja Mais, ele vai aparecer quais são as opções pra eu comprar essa viagem. Esse daqui são os avisos, né, de relação de pandemia e tal, lei antes de reservar. E aqui ele vai aparecer as opções pra eu comprar por esse preço, ó. É, o trip.com tá 542, mas ele não aceita parcelamento. 123 milhas aceita parcelamento, mas já tá 603. É, se eu clicar aqui, ele vai me redirecionar pro site do 123 milhas, tá? Pra eu comprar já. É, mas como eu vi que nenhum dessas opções aqui é da companhia aérea, eu vou voltar ali pra ver se tem algum deles que seja. Ó, daí 1, 2, 3 milhas tá aqui. É, vamos ver qual é, sei lá, uma opção que ir de volta seja pela Gol. Ó, não, também não. Mas tudo bem. É, não tem problema. É só porque eu prefiro, eu prefiro ver, ó. Tipo, quando é direto na Gol, ela tá 945, mas se você comprar no Max Milhas ou no 1, 2, 3 milhas, é 530. Tá bem mais barato. Ó, e o Submarino Viagens tá 1033, trip.com, nessa outra passagem aqui, ó, tá 1037. É, as passagens mudam de preço conforme a companhia e o lugar onde você vai comprar. Porque todas essas coisas aqui, ó. Quer ver? O Max Milhas, 1, 2, 3 milhas, My Trip, Travel2B, Travel Genio, Zuper, ViajaNet. São todas agências de viagem que vendem as passagens aéreas. O site da companhia aérea, no caso, é esse daqui da Gol, que tá 945. E é preferível, nesse caso, você compra aqui no Max Milhas, né? Ó, daí, aquela outra passagem que eu tava abrindo ali, abriu aqui, né? No 1, 2, 3 milhas. Ele já abre aqui pra você comprar. Tá aqui, ó, 602. Daí você tem que escrever os dados do passageiro, nome, sobrenome. Toma muito cuidado na hora de preencher os dados como nome e documento, porque depois não dá pra mudar. E tem algumas coisas que você precisa pagar uma taxa pra mudar. Quando dá pra mudar, você tem que pagar uma taxa. E é muito perigoso porque, tipo, você precisa mostrar o documento na hora de embarcar, né? Então, você pode correr o risco de perder. Ó, aqui no 1, 2, 3 milhas, por exemplo, ele é uma boa plataforma de compra de passagens aéreas, tá? É bem legal, pode confiar, ele é bem seguro. E ele tem essas várias opções aqui pra pagar. O que é legal porque, geralmente, nos sites direto da companhia aérea, você só aceita cartão de crédito, não aceita as outras opções aqui, tipo, boleto, débito ou transferência bancária. Ah, inclusive esse preço aqui que ele deu já é por boleto com desconto, porque tem um desconto por boleto. Daí, aqui, claro, é na hora de gerar o pedido, né? Vamos voltar lá pro Skyscanner pra gente entender melhor como é que ele funciona. Agora, aqui, digamos que eu quero trocar a data. Eu ainda quero, né, Floripa pra São Paulo. Se eu colocar uma outra, eu posso escolher outra data aqui, ou eu posso escolher por mês. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero ir em novembro. E daí, ele vai colocar ir de volta pra novembro de 2020, e ele vai fazer essa pesquisa e vai me dizer quais são os dias mais baratos. Por isso que essa pesquisa de mês é muito legal. Ele vai ter várias combinações aqui, ó. Ele vai aparecer assim, né, esse calendáriozinho, clicando. Tipo, se eu for no dia 1º de novembro, a passagem de Floripa pra São Paulo tá 137. No dia 2, tá 125. Dia 3, 118. Então, vamos ver qual é o dia mais barato aqui de novembro. É do dia 14, que é 112, ou no dia 19, que é 112. Porém, isso vai mudar. Pera aí, ó, vamos clicar no dia 14. Digamos que eu queira ir dia 14. Então, se eu vou no dia 14, a volta... Se eu voltar no dia 15, a volta custa 106. Ele vai adicionar, tá? Se eu voltar no dia 24, 137. Voltar no dia 16, 124. Esses outros aqui, eles não têm o numerozinho aqui embaixo ainda, porque ninguém pesquisou por essa data, tá? Quando eu pesquisar aqui, ele vai aparecer. Tipo, ó, a hora que eu pesquisar, ele vai começar a aparecer pras outras pessoas que pesquisaram também. Então, simulação aqui pro dia 23, né? Ida dia 14, volta dia 23. Ó, ida e volta já tá bem mais barato, tá vendo? É, como a gente pesquisou mais pra frente, né? Porque aquela outra simulação que eu tinha feito era pra viajar semana que vem. É, ida e volta aqui, 285. Vamos esperar ele terminar de carregar, pra ver se aparece alguma outra opção. Ó, 257, 253. Ó, esse daqui, por exemplo, as opções dele aqui são bem parecidas, ó. My Trip, My Trip, Trip. É, 257, Travel to be 285. E na Goal mesmo tá 288. Aí, quando você clica aqui, ele vai pra Goal mesmo, né? Tipo, pro site da Goal aqui. É, pra você poder comprar direto lá. Ah, é 100% seguro, tá? Tá bem de boas aqui. É, todos os sites que o Skyscanner indica, eles são credenciados, assim. Eles são sérios. Não tem, não tem perigo aqui de você cair num golpe, tá? É, existe, existe perigo de você cair num golpe, assim, tipo, de não receber a passagem aérea, se você for comprar direto no Google. Tipo, ah, passagem, florir pra São Paulo, daí clicar num site qualquer, isso pode ser mais perigoso. Mas aqui não é, tá? É, ó, esse daqui é a interface da Goal pra você comprar direto. Ele vai direto pro carrinho de compras quando você faz essa pesquisa através do Skyscanner. É, ele vai aparecer aqui, ó. Essa daqui é a passagem de ida, essa daqui é a de volta. 144, 143. É, e daqui a pouco a gente vai discutir sobre esse, essa interface aqui. Eu já te ensino o que cada uma dessas coisas significa, tá? É, primeiro vamos só terminar aqui o Skyscanner. Agora, outra opção que o Skyscanner tem também, que é muito legal, é de você dizer que você quer ir pra qualquer lugar. Tipo assim, você coloca o seu aeroporto de saída, né, onde você mora, e clica aqui em qualquer lugar. E daí você pesquisa e ele vai te mostrar quais são os locais mais baratos pra viajar, quais são, tipo, as opções que você tem. Ó, ele faz uma lista aqui de estimativa das coisas. Então, ó, Brasil a partir de 177, Chile 909, Uruguai 930. Vamos fazer aqui uma simulação pro Peru, que eu sou doida pra ir pro Peru. Era pra eu ir esse ano, massa, pandemia, né? Ó, então, Peru, eu quero ir, ó, se for Cusco, a partir de 1500, Lima, a partir de 1600. Eu quero Cusco. É, ele vai fazer uma simulação, ele vai dizer que quais são as possibilidades de meses melhores. De datas melhores, né, na verdade. É, então, ele já me redirecionou aqui automaticamente pra julho de 2021. Se eu quiser passar pra antes, eu posso passar e tentar, mas ele só redirecionou pra cá porque ele acha que é o melhor. Eu vou colocar aqui maio, que eu sei que é a temporada de, é, de maior sol lá. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer uma simulação, sei lá, dia 3 de maio pra voltar a dia 10. Não, dia 3 aqui pra voltar a dia 10. Buscar preços. Isso daqui é uma simulação pra você entender o que é que você pode fazer, tá? E porque eu tô brincando aqui de comprar, de pesquisar passagem em arreria também. É, mas tipo, pra você entender que dá pra pesquisar por qualquer lugar e ele vai mostrando várias opções e às vezes os preços que estão ali não são bem aquilo, tem que fazer várias simulações até você encontrar o melhor preço, tá? É, porque às vezes, tipo, aparece uma opção ali do a partir de 1500, mas a partir de 1500 talvez tenha que passar em Bagdá antes. É, ou, sei lá, que seja num mês que você não pode viajar, entende? Então tem que pesquisar muito bem isso antes. Ó, ele já apareceu aqui pra mim é, pelo Latam, 12 horas de viagem, tudo bem, duas escalas, não dá nada, é, uma em Brasília e uma em Lima. é, ó, pela Latam 1586, parece bem fazível. Nossa, como eu queria comprar isso, será que dá pro ano que vem? Ó, e daí, ele tá esse preço aqui no 1,2,3 milhas, que a gente já sabe que é um site seguro que aceita parcelamento e aceita boleto também, então, tá de boas, dá pra comprar direto esse daqui. Uma opção muito legal que o Skyscanner tem é de você estabelecer um alerta é, pra quando você quer viajar, tipo assim, vamos, deixa eu voltar aqui pra ir pro mesmo, pra mesma simulação pra eu poder dizer pra você como é que faz. Você consegue criar um alerta por e-mail pra quando as passagens baixarem de preço ou aumentarem. É, e as passagens aéreas, elas mudam de preço o tempo todo porque elas são emitidas em dólar. É, e como o dólar muda de preço, né, o dólar, o real, enfim, as moedas estão mudando de preço o tempo todo, elas também oscilam muito pelo próprio preço da passagem oscilar e pelo dólar também oscilar. É, então você tem que estar atento a isso. Dá pra colocar aqui, ó, receber alertas de preço. Aí você vai, tipo, se cadastrar aqui com o seu e-mail é, ou Facebook, enfim, e pedir pra ele te lembrar e te avisar quando as passagens descerem de preço ou aumentarem. Porque caso esteja aumentando muito, você vai comprar logo e caso também, né, se baixar bastante você aproveita pra comprar pra economizar. Agora que eu já pesquisei no Skyscanner, a minha segunda opção de pesquisa é no Passagens Promo. E eu sempre pesquiso nos dois necessariamente porque o Passagens Promo é uma dessas agências de viagem que vendem em passagens aéreas e eles têm preços muito bons, só que eles não são listados no Skyscanner. E também é 100% seguro, eu trabalho com eles, inclusive, tipo, eles são meus parceiros aqui de serviços de viagem, né, do meu blog. Então, tipo, eu já comprei neles, eu conheço o funcionamento da empresa, eles são bem sérios, só que os preços não aparecem no Skyscanner, então eu sempre pesquiso o mesmo trecho com as mesmas datas depois de pesquisar no Skyscanner ali pra ver se eu encontro outra oferta melhor. Deixa eu mostrar como é que ele funciona aqui também, ó. Passagens Promo, né, passagenspromo.com.br, ele tem aqui essa mesma interface de você pesquisar por origem, destino, então vamos colocar, vamos tentar a mesma, a mesma ideia ali, o mesmo destino pra gente ver quanto que tá dando, tá? pra ver se tem alguma diferença, às vezes não tem nenhuma diferença, às vezes tem, às vezes é mais, às vezes é menos, a gente pesquisa que é pra tirar o peso da consciência e conseguir a melhor oferta mesmo, tá? Eu já consegui ofertas muito boas aqui no Passagens Promo que não estavam listadas em mais nenhum lugar, por isso que eu sempre confiro. Ó, nessa opção aqui que eu pesquisei, ele tá muito mais caro do que no 1, 2, 3 milhas, por isso não vale a pena. Inclusive, eu acho que essas opções aqui elas nem apareceram lá no Skyscanner, é porque depende muito do horário que você seleciona e tal, vamos fazer outra pesquisa aqui porque essa daqui foi triste. Vamos tentar Aracaju, porque eu quero para Aracaju. Aí a gente vai selecionar aqui dezembro, dezembro, passageiro, vamos lá. Ó, ele mostra também parecido com o Skyscanner, né, só que ele, a compra acontece direto dentro do Passagens Promo, o Skyscanner ele te manda pra fora. E daí aqui em cima tem essa tabelinha que ele vai dizer quais voos são diretos, não tem nenhum nesse caso porque não tem opção, com uma parada, com duas ou mais paradas. Aí tem aqui Latam por 698 e de volta, tá, porque eu selecionei de volta junto. Gol por 889, etc. E ele vai te dar, tipo, automaticamente aqui uma parada porque não tem como ir direto mesmo. Tá, vou deixar isso daqui aberto. E daí aqui dentro do Passagens Promo se você selecionar em comprar ele já vai te redirecionar direto pra página de emissão dentro do próprio Passagens Promo porque eles vendem as passagens, tá. inclusive se você for comprar alguma passagem no Passagens Promo tem um link aqui embaixo na descrição que eu deixei o meu link de afiliado. Se você comprar alguma passagem por ali por esse link eu ganho uma pequena comissão e você não vai pagar nada mais por isso, tá. Assim você apoia eu criar mais conteúdo por aqui. Ó, aqui no Passagens Promo ele tem as opções de parcelamento, a vista, duas parcelas, a taxa de embarque do aeroporto ela é sempre cobrada na primeira parcela, tá. Caso você parcele passagens de avião a primeira parcela vai ser mais cara do que as outras porque a passagem de avião o preço dela ele é formado pelo preço da companhia aérea e por taxas do aeroporto que você vai embarcar e que você vai desembarcar. Então, essas taxas elas tem que ser pagas à vista. Quando você parcela o resto das parcelas é mais barato do que a primeira, né. Então aqui ó, tipo no Passagens Promo ele mostra aqui duas parcelas. Se for a primeira se for duas parcelas a primeira é 404 e a segunda é de 194 porque ele deve estar aqui discriminado em algum lugar. A taxa, ó, tem taxa de embarque e taxa de serviço que são essas taxas que você vai ter que pagar na primeira parcela. E daí ele tem aqui a opção também, ó, de pagar via internet banking com transferência pagamento em dinheiro. Esse daqui não tem boleto. lá um, dois, três milhas tinha boleto, né. Terceira opção pra você pesquisar suas passagens aéreas. Essa eu não uso muito mas tá todo mundo usando por aí então vamos testar também. Eu não costumo usar porque o Skyscanner supra as minhas necessidades, assim. Mas eu vi várias pessoas indicando então vamos ver qual que é aqui e vamos mostrar como é que é a interface dele. que é o Google Flights ou seja, o Google Voos, né. É uma pesquisa do próprio Google de voos ele funciona mais ou menos como o Skyscanner então ele pesquisa aqui tudo junto. Então aqui, ó, vamos fazer a mesma pesquisa de Florianópolis pra Cusco no dia 3 de maio. Eu gostei desse negócio. Ah, ó, o legal é que aqui, ó, nessa própria pesquisa dos dias ele já mostra quais são os preços já de antemão. Mas vocês estão vendo que tá super caro? Tá 3 mil. E eu achei lá no Skyscanner por 1.500. Mas tá, vamos fazer a simulação aqui. De 3 a dia 10 concluído. Pesquisar. Ele ainda tá carregado. Ó, mas o mais barato aqui que eu achei foi R$3,200. R$3,200 é muito caro. O preço normal disso é R$1.600, R$1.800, R$2.000, até esse costuma ser o preço normal dessa passagem, tá? Eu já sei porque eu tô pesquisando ela faz tempo. Eu tinha planos de viajar pro Peru esse ano. Mas daí coronavírus, né? Enfim, tá, ó. Esse daqui é a interface aqui. Ida e volta. Dias que você vai, diz que você volta. Aqui, ó, a gente pode começar a conversar sobre as opções de passagens aéreas. Porque hoje, 90% dos casos das passagens aéreas que você vai pesquisar e comprar, elas não têm bagagem incluída. O que isso significa? significa que você não pode levar mala com você. Tipo, você não pode despachar as malas. E algumas você não pode nem levar mala de mão. Você precisa selecionar aqui, tipo, você vai tentar selecionar se você vai poder levar uma mala ou não com você. Geralmente, tem que pagar mais pra levar a mala. Em alguns lugares, você consegue encontrar passagens que incluem mala despachada, mala de mão e tal, mas alguns não. Ó, daí aqui também você consegue selecionar os horários de partida, aeroportos que você quer fazer conexão ou não e duração do voo. Ah, e uma coisa muito legal que eu achei aqui, ó, foi que no Google Flight tu pode selecionar mostrar passagens separadas, ou seja, ele vai te mostrar a opção de compra de passagem. Tipo assim, eu preciso sair de Floripa pra ir pro Cusco, né, pra Cusco, no Peru. Só que não tem nenhum voo direto, então tem que pegar um voo pra ir daqui, pra até Brasília, de Brasília pra Lima, pro Peru, pra Cusco, no caso, eu não vou pra Lima, pra Cusco. É, talvez seja mais barato comprar na Gol essa passagem daqui pra Brasília e daí de Brasília pra lá na Latam e comprar isso separado talvez fique mais barato. O Google Flight dá essa opção. Só que, atenção, isso pode ser perigoso porque se você perder alguns desses voos ou perder ou se atrasar, se o voo atrasar principalmente, você não tem como pedir pra te realocar em um outro voo, entende? porque você comprou separado, então a companhia aérea não tem responsabilidade sobre você ter se atrasado pra pegar o segundo voo. Eu já fiz muito isso de comprar separado e foda-se mesmo, nunca tive muitos problemas com isso, até porque eu sempre compro com uma folga muito grande, então eu recomendo você fazer isso. Se você quiser arriscar pra dar uma economizada e comprar a passagem mais barata, mesmo que ela seja separada, compra com bastante tempo de conexão entre um voo e outro, porque o voo inicial pode atrasar e daí você vai perder o voo seguinte, porque em alguns lugares, dependendo de pra onde você estiver indo, você vai ter que sair do avião, do primeiro avião, você vai pegar um avião aqui e chegar em Brasília, por exemplo. Aí de Brasília pra Cusco, você tem que passar uma imigração, então você vai sair do avião, daí você vai sair da zona de embarque, vai passar de novo pela área do check-in, vai passar pelo controle de segurança, fazer raio-x na mala, etc e tal, depois vai passar pela imigração, pra depois poder pegar o voo, então esse processo demora muito, tá? É bom pegar com pelo menos umas três horas de diferença. E se você for pegar realmente separado, comprar separado, pega umas quatro horas, tá? Mais do que isso já começa essa loucura, mas umas quatro horas é bom. Quarto site que eu recomendo que você pesquise antes de comprar sua passagem aérea, Submarino Viagens. Ele é outro dessas passagens, ele é outro dessas agências de viagem que não tem listadas no Skyscanner e que às vezes tem uma promoção boa. Então vamos pegar aqui o Submarino Viagens pra eu mostrar como é que funciona. Você vai entrar aqui no submarino.com.br, aceitar os cookies todos, vem aqui, ó, Viagens, Passagens Aéreas. E aqui ele funciona do mesmo jeito, aqui, ó, origem, destino, datas, passageiros, tá? É somente de ida, multidestinos. Aqui nós não temos muitas variações, então só pra mostrar que o site pra vocês é esse aqui, e é bom você fazer essa pesquisa nesses lugares diferentes pra você conseguir ter acesso aos melhores preços mesmo, tá? Agora, quanto ao tipo de passagem aérea que você pode comprar. e que você tem que prestar atenção se você tá comprando ou não sem querer, porque pode ser o caso. Normalmente, nos voos nacionais que são dentro do Brasil ou dentro de um país só, existem dois tipos de passagem no mesmo voo, duas classes, né? A classe econômica e a classe executiva. A classe econômica é uma passagem mais barata que vai ter um assento menos confortável, etc., mas é bem ok, você vai chegar no lugar de qualquer forma, né? E a executiva ela é um pouco acima ela é mais confortável, os assentos são melhores, fica mais na frente do avião e você tem algumas prioridades pra sair antes e costuma ser bem mais cara. Em viagens internacionais, daí já tem uma variedade um pouco maior. Não são todas, tá? Depende da companhia que você vai pegar, mas algumas tem econômica, econômica premium, executiva e primeira classe. A econômica ela é mais atrás, a econômica premium ela é um pouquinho mais na frente, daí talvez tipo o assento seja um pouquinho melhor, tenha algum, sei lá, algum brinde a mais, tem algumas coisinhas especiais assim que mudam de companhia pra companhia. A executiva também ela já é melhor ainda e a primeira classe é que nem viajar dentro de um spa. Mas essas passagens aéreas de outras classes elas costumam ser bem caras, eu nunca viajei, só viajei de econômica e de econômica premium também já peguei uma vez. Que não muda muita coisa inclusive. Na hora de comprar passagem você precisa prestar atenção se a sua passagem inclui bagagem ou não, qual é a companhia aérea que você está comprando e quais são as regras de bagagem dessa companhia aérea porque tem algumas que nem a mala de mão você pode levar tipo do tamanho normal assim da regra geral. Porque de regra geral você pode levar uma mala de mão que tem até 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. Mas algumas companhias low cost não deixam. Tipo a Ryanair na Europa a medida da mala de mão é menor, eu acho que é 45 por 25 por 20, sabe? Então já te dificulta porque se você está viajando com uma mala e daí um dos voos que você vai pegar dentro dessa viagem maior que você vai fazer tem uma mala menor e você vai chegar lá e não vai poder levar ela, vai ter que despachar a bagagem e vai sair 50 euros. Então presta atenção nisso antes. Até porque se por exemplo você for pegar uma Ryanair dentro da Europa e você quiser levar a sua mala de mão que você está levando em todos os outros voos, se você selecionar essa opção na hora de comprar a passagem você já vai você vai pagar tipo 10, 11 euros em vez dos 50 que você vai pagar na hora se você precisar despachá-la na hora. Fora o transtorno, né? Cada companhia aérea tem as suas próprias regras. Existe um conjunto de regras geral, né? Que elas seguem mas dependendo do tamanho do avião enfim, ele muda as regras de bagagem e você tem que prestar atenção também nos reembolsos nas regras de reembolso de cancelamento e de adiamento, né? As passagens aéreas mais baratas elas nunca vão ter reembolso, tá? Já te aviso. Então, lê com atenção a página de entrega da passagem de compra da passagem na verdade pra você ver se existe a opção ali de você adicionar um valor pra ter um reembolso depois caso você tenha que cancelar a viagem quais são as políticas de reembolso se você precisar trocar o dia da passagem quanto que custa isso porque sempre tem taxa, tá? Você também vai precisar pagar uma taxa se você tiver que mudar o nome, por exemplo se você escrever errado ou então quiser passar pra alguém porque as passagens elas são intransferíveis teoricamente, né? Digo, você não pode comprar uma passagem e depois chegou na hora não vou vai o meu irmão não dá? Presta muita atenção na hora de preencher os seus dados de uma passagem aérea incluindo nome documento e até o lugar e a data que você vai porque às vezes você pode comprar errado sem querer mesmo outra coisa que você tem que prestar atenção também é ao aeroporto de destino porque acho difícil você errar o seu aeroporto de saída mas o destino às vezes a gente erra, tá? Ou não é nem errar mas pegar o que é menos conveniente porque aeroportos eles são muito longe uns dos outros e se você pega uma cidade grande que tem vários aeroportos talvez você se ferre na minha última viagem que eu fiz para a Europa ano passado eu peguei um voo de Praga para Bruxelas eu acho e eu não vi qual era o aeroporto que ia tipo de Praga até Bruxelas qual era o aeroporto de Bruxelas eu achei que só tinha um sei lá não prestei atenção então eu paguei muito barato na passagem muito barato mesmo acho que foi tipo 10 euros 9 euros a passagem de Praga até Bruxelas pela Ryanair e daí eu cheguei lá e eu descobri que na verdade esse aeroporto ficava 80 km de Bruxelas mesmo ele ficava tipo numa cidade próxima mas é tipo São Paulo que o aeroporto de Guarulhos não é em São Paulo mas a gente chama de São Paulo e daí tem que fazer uma puta mão para chegar no centro da cidade foi mais ou menos isso só que eu estava meio desavisada eu cheguei lá e eu descobri que tipo para conseguir chegar no centro da cidade eu ia ter que pegar um ônibus que demorava tipo uma hora e pouco e no fim foi mais caro do que a própria passagem porque eu paguei 10 euros na passagem e 20 euros no ônibus e isso é muito comum de acontecer por pura falta de atenção no caso de passagens internacionais você também precisa tomar cuidado com as escalas que não sejam o seu país de destino porque tipo assim às vezes aparece umas passagens muito baratas para a Europa que tem escala nos Estados Unidos só que por tipo sei lá mil reais a menos do que uma passagem para a Europa normalmente é só que quando você faz uma escala nos Estados Unidos você precisa pedir um visto de escala não é bem um visto de escala é um visto de trânsito eu acho que é isso que chama então tipo você ainda vai ter que ir atrás desse documento você não pode fazer uma escala nos Estados Unidos e passar duas horas no aeroporto sem ter esse visto não são todos os lugares mas caso seja é melhor você evitar esse tipo de perrengue porque você tem que levar uma série de documentos tem que ir atrás desse visto com antecedência caso você tenha já visto para os Estados Unidos pode ser uma ótima ideia que você vai economizar um monte mas tipo para mim que não tenho não é uma boa ideia porque eu ainda ia ter que ir atrás desse documento mas se a escala for dentro da Europa não tem problema nenhum porque a Europa tem um espaço de livre circulação de pessoas e você pode tipo chegar no aeroporto você só vai passar na imigração uma vez inclusive não precisa de visto você vai pegar o visto na hora que você entrar lá não tem que ter com antecedência digamos assim mas caso você vai para a Ásia para a África para os Estados Unidos para vários lugares que precisam de visto você tem que ter visto para todos os lugares que você for passar então se for uma escala que requer um visto você precisa arranjar esse visto e às vezes não vale a pena porque vistos também tem custos vamos voltar aqui para a tela para eu te mostrar coisas que você precisa prestar atenção aqui que eu possa ter esquecido eventualmente vamos fazer aquela mesma simulação que a gente tinha feito antes aqui ó Skyscanner Florianópolis para São Paulo que eu quero mostrar aqui na prática como que está dando eu vou abrir eu vou abrir aqui a oferta da Gol porque daí eu acho que eu consigo explicar exatamente como é que você vai ver na prática quais são as opções de passagens aéreas tá para você poder comprar certa e avaliar o que vale a pena você gastar mais ou não ó aqui ele abriu já a página de compras né e ele vai ter várias opções aqui ó passagem promo light plus e max essas daqui são opções da Gol não quer dizer que todas as passagens aéreas todas as companhias vão ter essa mesma essa mesma coisa né mas em algumas vão ter só com nomes diferentes então aqui ó a passagem promo ela não tem bagagem gratuita você pode levar uma mala de mão mas você não pode levar ela não pode despachar não pode ser maior comprando a passagem promo você ganha uma milha smiles para um real gasto isso pode ser interessante caso você esteja em algum programa de milhas enfim esteja adicionando eu gosto bastante vai estar tipo assim depois aqui tem a de um real para três milhas né daí tem que prestar atenção nisso marcação de assento gratuita no período do cheque saiba mais ó quais são as opções a passagem promo ela acumula milhas mas é uma milha por real bagagem não tem bagagem despachada gratuita se você quiser marcar o assento antecipadamente custa 30 reais mas na hora do cheque é gratuito tá não cai nessa pelo amor de deus isso daqui é só para roubar 5 reais quer dizer 30 reais assento go mais conforto que é aquele upgrade assim né de ter um assento melhor custo adicional antecipação do voo não permitida no light já tem você pode antecipar o voo pagando 100 reais na plus você pode antecipar o voo gratuitamente e na max pode antecipar o voo para quando você quiser todas elas tem um lanchinho gratuito dentro do voo alteração e cancelamento você paga na passagem na passagem promo você paga 100% da tarifa para cancelar ou para alterar e se tiver diferença entre o voo original e o novo voo você vai pagar essa diferença também na light é 275 ou 100% da tarifa quer dizer eu acho acredito eu que seja tipo se a tarifa for mais de 275 você só vai pagar o 275 no plus também 250 e no max você pode alterar e cancelar como você quiser reembolso não reembolsável a promo nem a light é reembolsável a plus você recebe 40% de reembolso e na max 95% prioridade de check-in só tem aqui na max essa daqui é a diferença dessas passagens aqui né ah tá e tem a bagagem gratuita na plus tem uma bagagem gratuita e na max tem duas bagagens gratuitas daí vamos fazer uma simulação aqui vamos dizer que eu quero a promo mesmo vamos comprar vamos clicar em comprar ó daí só para eu mostrar aqui depois que você confirmou a passagem colocou seus dados você pode adquirir os contos especial para levar sua bagagem dá para comprar separado tá não precisa comprar aquela opção lá e se você quiser levar o seu bichinho você pode levar o seu bichinho também dentro da cabine aqui ó por exemplo bagagem quanto custa uma bagagem vamos ver custa quanto custa a bagagem 60 reais só para ida tá 120 e de volta ou aqui continuar sem bagagem despachada né tá essas daqui são as principais coisas que você precisa prestar atenção e olha leia as páginas por favor porque muito das coisinhas é sobre você prestar atenção realmente tá não tem nenhum segredo muito grande é mais sobre prestar atenção e ler as coisas realmente que estão ali a partir do momento que você compra a passagem aérea daí você vai ter a confirmação de compra por e-mail você vai recebê-la por e-mail mas ela não é ainda o seu cartão de embarque tá antes do voo cerca de acho que é 24 horas antes do voo se for nacional ou 72 horas se for internacional você vai poder fazer o check-in ou seja você vai confirmar sua presença no voo preenchendo mais um formuláriozinho ali com alguns dados você pode fazer isso online pelo site da companhia aérea ou no aeroporto eu recomendo fazer online mas caso não der pra fazer quase der problema não surta tá tudo bem dá pra fazer no aeroporto tem maquininhas pra você fazer de self-service ou você pode pedir ajuda pra um funcionário também é bem tranquilo só que aí você tem que ir um pouco antes pro aeroporto eu gosto de fazer em casa porque daí eu não preciso me preocupar em ir com mais antecedência ainda pro aeroporto porque pode ter fila pra fazer o check-in né você vai receber essa confirmação de compra por e-mail e ele não é ainda do seu cartão de embarque mas ali tem o número da sua confirmação que geralmente vai ser um conjunto de letras e tal e os dados que você vai precisar pra fazer esse check-in vou mostrar aqui na tela do meu computador o e-mail que eu recebi já de uma passagem antiga aí de um voo que eu fiz o último voo que eu fiz eu acho que foi em fevereiro que eu fui ó Rio de Janeiro pra Congonhas né esse daqui foi o trecho que eu fiz aqui então eu recebi assim ó eu recebi um obrigado da voo da go etc passageiros eu e o meu amigo aqui o preço da passagem como que eu paguei ela deixa eu ver se não tem nenhum dado aqui que eu preciso esconder depois acho que não então aqui ó ele vai dar os dados do voo que você precisa fazer e ele vai me dar aqui a confirmação que ela tá cadê a confirmação de compra ah tá aqui ó o localizador DPQI8X isso daqui é o que eu preciso guardar tá então o Google ele já vai mostrar aqui nessa coisinha então fica mais fácil né e depois você vai pegar esse localizador aqui e você vai fazer check-in lá no site da Go que é aqui ó no fazer check-in eu vou mostrar mas eu não vou conseguir fazer check-in agora né porque eu já já viajei pra esse destino enfim mas você vai colocar aqui ó o localizador de onde parte o seu sobrenome e vai pesquisar e daí ele vai te dar a opção ali de fazer check-in se já estiver aberto o check-in e daí é com o documento que vai sair desse check-in que você vai ir pro aeroporto você vai imprimir ou deixar no seu celular geralmente eu deixo no meu celular mesmo né eu não imprimo nada até porque eles tem umas passagens especiais com QR Code que é pra usar no celular e eu acho mais prático só lembra daí de ter uma powerbank pra não ficar sem bateria e sem a passagem espero ter ajudado espero que você tenha entendido qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo que eu vou me esforçar pra responder todo mundo muito obrigada por assistir e me segue pra mais dicas de viagem e aí Tchau.